A CIDADE NO BRASIL Minta para os amigos, faça tudo para disfarçar As marcas de uma noite inclaro, que só te fez chorar Mas não minta para si mesmo, pois o coração não te vai perdoar No hora em que estives com outro, ele vai te torturar Vai chamar por mim, não vai te deixar Nem um pouco à vontade, com o outro em meu lugar Vai chamar por mim, vai te enlouquecer Coração vazio, meu amor, eu sinto a falta de você Tente-me olhar nos olhos, falar que esqueceu Tantos gestos de carinho entre tu e eu Minta para os amigos, faça tudo para disfarçar As marcas de uma noite inclaro, que só te fez chorar Mas não minta para si mesmo, pois o coração não te vai perdoar No hora em que estives com outro, ele vai te torturar Vai chamar por mim, não vai te deixar Nem um pouco à vontade, com o outro em meu lugar Vai chamar por mim, vai te enlouquecer Coração vazio, meu amor, eu sinto a falta de você Vai chamar por mim, não vai te deixar Nem um pouco à vontade, com o outro em meu lugar Vai chamar por mim, vai te enlouquecer Coração vazio, meu amor, eu sinto a falta de você Coração vazio, meu amor, eu sinto a falta de você